Meninos, escovem os dentes até terminar a canção Escove os dentes um dia após outro Escove os dentes, eles vão brilhar Escove os dentes, você vai gostar Escove os dentes, sempre sem parar Escove os dentes para ir descansar Escove, 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 escove Escove os dentes para ir descansar Escove os dentes, abre bem a boca Escove os dentes, não quer uma beijoca Escove os dentes, antes de dormir Escove os dentes, não esqueça de sorrir Escove, 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 escove Escove os dentes, não esqueça de sorrir Escove os dentes de cima e abaixo Escove os dentes, você sabe o que eu acho Escove os dentes de um lado para o outro Escove os dentes, um dia após outro Escove, escove Escove, escove, escove Escove os dentes, um dia após outro A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G E vou cantar com você A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira a roda do ônibus Gira, gira pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade O bebê no ônibus chora, 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 chora Chuchu, 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 chuchu Sou a mamãe de chuchu, chuchu Pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A Vaca Lola A Vaca Lola Ela tem cabeça e joga a bola A Vaca Lola A Vaca Lola Ela tem cabeça e joga a bola E faz muu A Vaca Lola A Vaca Lola Ela tem cabeça e joga a bola A Vaca Lola Vaca Lola, ela tem cabeça e joga bola E faz buu E faz buu E faz buu Vaca Lola, ela tem cabeça e joga bola Vaca Lola, ela tem cabeça e joga bola E faz buu Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os senos a tocar Os senos a tocar Está dormindo, está dormindo Irmão João, irmão João Os senos a tocar Os senos a tocar Os senos a tocar Din din dong Din din dong Din din dong Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe A mamãe gritou Qua, 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 qua Qua, 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 qua Mas nenhum patinho voltou De lá A mamãe A mamãe gritou A mamãe gritou Qua, 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 qua E os cinco patinhos voltaram de lá Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Qua, 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 qua Todos os cinco voltaram de lá